Central de Polícia da cidade de Arapiraca. Nos últimos dias, vários casos de estupro de menor de idade estão sendo registrados aqui nessa delegacia. Ontem, por exemplo, uma mãe era acusada de apoiar o estupro de sua filha. Já na manhã de hoje, uma equipe comandada pelo Dr. Edberg Oliveira tirou de circulação um homem que estava sendo procurado pela polícia do estado de Alagoas desde 2017. Esse homem era foragido da justiça. Ele teve vários endereços e somente hoje pela manhã a polícia conseguiu tirar esse homem de circulação. E agora ele está detrás das grades. Nossa equipe esteve aqui na Central de Polícia e conversou com o Dr. Edberg Oliveira. No dia de ontem, demos cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, onde o inquérito aponta que a mãe era omissa, como ela tinha o dever de garante. Ela permitia que o seu companheiro tivesse relações com a criança de 12 anos dentro daquela própria residência. Posteriormente, o Poder Judiciário decretou a prisão dela. Ontem, cumprimos esse mandado de prisão, colocando ela atrás das grades. Era uma criança que sofria vários abusos pelo companheiro, com a permissão da mãe. O mesmo já se encontrava preso, esse abusador. E ontem, conseguimos fechar esse inquérito com a prisão da mãe. E o caso registrado hoje também, um caso de 2017, doutor, que é um pai. Isso. Coincidentemente, outro crime de estupro de vulnerável. Nesse caso, aconteceu de 2014 a 2013, 2015, onde a criança de 12 anos foi abusada até os 16 anos pelo próprio pai. 2017 foi a data da expedição do mandado de prisão. Ao tomar conhecimento, o mesmo começou a modificar de residência, no intuito de se omitir as forças policiais para cumprimento desse mandado de prisão. Mas, no dia de hoje, conseguimos lograr isso, localizando o mesmo no sítio Alasão, aqui no município de Arapiraca, e efetuando a prisão preventiva do mesmo. Foi constatado que ele realmente participou desse estupro? Exato. O inquérito policial já está concluído. As provas são bastante robustas, no sentido que ele praticou esses crimes de abuso por cerca de 4 anos, dos 12 aos 16 anos, dessa sua própria filha. É importante também mencionar que o Código Penal prevê uma pena de 8 a 15 anos. O mesmo responde um processo criminal em relação a esse fato. Tomara que seja condenado, porque é um crime revoltante. Chocam até mesmo nós que trabalhamos com esse tipo de situação, mas hoje conclui-se o trabalho da Polícia Civil com a prisão, a execução, o cumprimento do mandado de prisão e de favor do mesmo. Doutor, esse tipo de ocorrência está acontecendo diariamente, quase costumeiramente. Como é que a população pode colaborar, os familiares podem ajudar em situações suspeitas desse tipo de caso? Aqui no município de Arapiraca tem uma delegacia especializada ao combate de crimes contra a criança. As pessoas, a comunidade que tem conhecimento pode ir à delegacia fazer essa comunicação, como também a população, de modo geral, através da ferramenta do 181, de forma anônima, preservando sua identidade, pode colaborar nos fornecendo indícios, elementos, denunciando, para que nós, diante dessas informações, possamos verificar, checar a veracidade dessas informações e aí tomar as providências cabíveis. Queremos agradecer, doutor, participação do senhor aqui nos 100 segundos. Agradeço o espaço, é sempre bom estar esclarecendo o trabalho da Polícia Civil e estamos na discussão.